Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo de comprinhas do mês que vocês gostam bastante. Dessa vez eu tive que comprar tudo que faltava em casa, então o valor deu bem mais alto, mas as coisas também estão tudo caro, gente. Vamos lá. Compramos um pacote de arroz que não tá aqui, já guardei. Esse pacote de açúcar. O arroz eu comprei o Camil, paguei R$12,50. Esse açúcar aqui, ó, Santa Isabel. Nunca usei, mas tava mais em conta. R$7,49. E aí a gente comprou. Wrap 10, tava R$5,49. Bacon, R$7,64. Eu comprei um fardo de língua escalabresa, mas aqui em casa a gente divide com a minha irmã, então sai mais em conta. O fardo tava da Aurora, a gente pagou R$26,90. Esses nuggets, tava, achei que eu apareci deles, ok, gente. Tava marcando num lá, tava marcando três e pouco, no outro tava marcando cinco e pouco. É, agora já nem sei, porque eu somei lá e depois deu um valor diferente. Deixa eu ver se tá na notinha. Nossa, gente. É muita coisa. Não tá aqui. Cinco e dez. Que aí, como vocês sabem, né, eu sempre faço compra pra mim e às vezes minha irmã faz que eu compro as coisas pra ela, eu também compro. Voltando aqui. Tava R$4,90. Não tava nenhum preço, não. Tava metade. R$3,45. Dona Bento, farinha de trigo. Esse café, gente, eu vou experimentar ele. Maratá. Eu gosto do suco dele, mas deve ser bom. Tava R$5,49. Os frutap, R$3,89. Comprei um de coco com frutas vermelhas. E esse aqui, bandejinha, tava R$2,79. Maionese Helma, R$5,49. Comprei já duas. Comprei esse Snowflux. Esse tava R$8,79. Gente, eu não uso mistura, mas como eu tô com vontade de comer bolo de aipim, eu comprei essa mistura, porque eu quero aquele gostinho de bolo comprado, sabe? Tava R$3,89 também. O que mais? O óleo, gente, esse aqui é óleo... Óleo de milho. Deixa eu ver. Eu achei que era óleo de girassol, mas... Ixi, gente, comprei errado. Era óleo de milho, de girassol que eu peguei. Mas aí eu acho que eu peguei errado. Mas já foi, né? Esse é transgênico, eu queria o girassol que não era. Tava R$5,00, R$4,99. R$14,90 o azeite do galo, esse aqui. Esse daqui de chá cidera com R$15,00 tava R$6,90. Esse aqui tava R$3,89 com R$10,00. Chá de camomila. Requeijão vigor. Tava R$3,89. Tudo R$89,00, né, gente? Se falhar alguma coisa, tá R$3,00 e pouquinho, aí você sai. R$3,90, eu acho que talvez vocês usam. A nota tá aqui, é que é muita coisa. Pouço ovado, R$7,90. Gente, eu achei super barato. Vocês que têm criança, que vocês levam bolacha esteada. R$89,00 a bolacha esteada. Aí eu aproveitei e peguei em cima de pacote. Mas a gente não come muito, gente. Eu acho que eu vou ficar com os dois. Os outros eu dou pra minha sobrinha levar na lancheira dela. Farofa. Tava R$5,00 e pouquinho. Esse bolachinho que a gente gosta da Pamp também tava R$5,00. E esse tweet também lá tava compensando. Tava R$8,80. Aqui eu pago quase R$14,00. Feijão, a gente comprou dois. Que caldo. Tava R$3,90 cada um. Aí tem papo higiênico, R$8,90. Se for da Pampers, agora eu aumentei o tamanho, gente. Vocês viram o XXG. Porque o Arthur não tá mais cabendo o XXG nele. Paguei R$55,90 em cada pacote. Foram três. Esse da Creme é a mais, porque sempre falta, às vezes. Tava R$3,90 o pacote da Creme. Você vai ver, tá saindo o mesmo preço da Pampers. Se for contar por tira, né? Esse pacote aí da Cocoricó, R$5,99. Esse Listerine tava compensando. Tava R$16,92 que a gente usa. R$1,65 o detergente. R$3,85 o Vênish. Pra colocar a sopa do Arthur. R$7,90 o Omo. R$6,90 esse Comfort aqui é muito bom, gente. Eu vou comprando só desse. Porque você coloca um pouquinho, já fica um cheiro na roupa. E dá pro mês todo, ainda sobra. Que nem o que eu comprei mês passado, ainda tá pela metade. E todas as roupas ficam com cheirinho. Pinho só, pra passar na casa. Que eu acho que é mais forte que os outros desinfetantes. E aí eu gosto do cheirinho dele. O pinho tava R$3,80. Ó, pilhinha tava R$6,90 essa. E cinco e pouquinho essa aqui. Porque os controles de casa, de tanto que eu tacar no chão, as pilhas tá fracas, fracas. Aí eu comprei mais um frutap. Comprei dois, na verdade. Essa aqui é a parte dos doces. Aqui essa manteiga pra casa. Tava R$3,75. A Doriana tava mais barata. Tava R$2,95 a sem sal. Essas duas aqui, pro doces. Midi pros recheios de morango. Que depois eu vou passar no canal, que agora eu tô fazendo. Leite onestado, gente. Tá lá que tava R$2,99 na promoção. O Lala acima de três tava R$1,86. E esse daqui agora, eu peguei pra experimentar. Tava R$1,84 acima de três também. A meduim tava barato. Tava R$6,00 o pacote. Esse é a meduim. Fala que é meduim branco, né? Fala assim. Pra mim, a meduim é a meduim. Esse Focus que eu uso pra fazer os doces também é muito bom. Porque ele é em Focus e é úmido e adoçado. Tava R$19,90. Um quilo. Compensa. Porque aqui no Bairro, se a gente vai comprar coisas de doce, um pacotinho de, acho que 500 gramas, tava R$15,00. Então, não tava compensando. Comprei uma caixa de leite, gente, da Aurora. Ali, ó. Aquele doce de leite que eu comprei. Esse aqui eu já tinha comprado outra vez. Mas eu comprei mais uma caixa de leite. Tava R$2,59 o litro de leite. Então, tava compensando. Compramos também um refrigerante. E foi só isso, gente. Eu falo o preço de cada coisa pra vocês, porque é mais fácil pra mim. Porque como eu compro coisas misturadas com a minha irmã, nem sempre o total que vai tá aqui, ó. É o que eu gastei. Porque tem coisa dela, coisa dos doces e coisas nossas também. O Artur tá gritando, gente. Que nem louco. Então, é isso. Esse foi o vídeo de comprinhas do mês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e comenta. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo se tá barato, se tá caro aí na sua cidade. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.